A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A gente faz uma entrevista de emprego por conta de não ter um valor de condução apropriado. Porque hoje, num dia, particularmente eu gasto R$ 8,00 para ir e voltar usando somente um trilho. Se eu precisasse usar o ônibus ainda, eu ia ter que pagar mais do que R$ 8,00 na diária. E o aumento, realmente, da telifa foi muito ruim. E eu vi, presenciei amigos meus que deixaram de pegar o transporte público para andar de bicicleta, que também está bem complicado também. Você coloca aí a gasolina, está aí R$ 4,10? Você coloca a gasolina R$ 4,10? Coloca aí R$ 10 de gasolina R$ 40,00 e dá para dar uma andada bacana. Não, umas duas semanas, você consegue rodar com um carro mil? A gente não tem condições para pagar o que a gente paga. E o valor que está cada dia aumentando, a crise também está aumentando muito, o salário está muito baixo. E às vezes a gente, de fim de semana, evita sair um pouco. Prefiro ficar mais em casa, mais lazer com a família também, porque é muito gasto. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça adiou para a próxima terça-feira, dia 6, o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A audiência estava marcada para amanhã. A bancada petista no Congresso Nacional espera que o pedido da defesa seja atendido e o ex-presidente responda em liberdade a todos os recursos permitidos até a última instância. O partido também cobre o direito de Lula se candidatar e concorrer nas próximas eleições. A reportagem é de Welson Kalinowski. O pedido da análise do mérito do habeas corpus favorável ao ex-presidente Lula foi solicitado pelo relator, ministro do STJ, Félix Fischer, contrariando o colega e também ministro, Humberto Martins, que havia rejeitado o documento há algumas semanas. Lula foi condenado na 13ª Vara Federal do Paraná a nove anos e seis meses de reclusão no caso do apartamento triplex do Guarujá. Em janeiro, o Tribunal de Segunda Instância, no Rio Grande do Sul, ampliou a pena para 12 anos e um mês, determinando a execução após a conclusão no tribunal. A defesa de Lula contesta o cumprimento da pena antes que tiverem esgotados todos os recursos, incluindo o Supremo Tribunal Federal. Religião e Política O Evangelho não tem nada de político. Igreja não tem nada a ver com política. Essas são afirmações complicadas por algumas razões. Primeira, porque política não se restringe a partido, eleição, mandato e Estado. Política é a dimensão coletiva da vida. Todo ser humano é político. Eu e você somos seres políticos. Segunda razão, porque na época em que Jesus viveu, sequer havia uma separação formal e objetiva entre religião e política. Jesus de Nazaré não conheceu essa divisão. Terceira razão, porque os ensinamentos de Jesus tinham implicações políticas evidentes. A defesa da partilha de bens, a denúncia do acúmulo de riquezas, amar as pessoas, inclusive os inimigos, perdoar as dívidas, acolher os estrangeiros, valorizar os humildes, andar ao lado dos marginalizados. Aquilo que Jesus falava tinha implicação na vida concreta, tinha consequência política. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.